E foi isso que aconteceu. Eu sou a única testemunha da briga de meu marido com o Gastão e eu vi. O Cris não tem culpa de nada, é inocente. Tudo não passou de um terrível acidente. Desculpe eu ter que perguntar, mas você não está escondendo nada de mim. Você está falando absolutamente a verdade. Mas é claro que sim. É claro, eu vi quando eles brigaram. O Gastão, ele caiu em cima da própria faca e o Cris ficou ali. Fiquei completamente sem saber o que fazer e eu fiquei com pena e ajudei ele a se esconder. Por coincidência nós viemos a pegar o mesmo ônibus para o Rio de Janeiro, mas nos encontrar mesmo só muito tempo depois. O senhor acredita em mim? Eu posso até acreditar. Mas a gente não tem um argumento convincente para os outros. Mas o meu pai sabe, ele viu? O seu pai está decididamente contra o Cris. O depoimento dele foi o pior de todos. Como assim? Ele disse que presenciou o crime e que o Cris estava armado. É a tua palavra contra a dele. Mas que loucura, ele não viu nada dessa parte do crime. E tem mais. Devido ao relacionamento que você teve com o Cris, a lei reconhece que dificilmente o seu depoimento vai ser imparcial. Um depoimento de um inimigo tem mais força para ajudar o Cris neste momento. Rosana, para o seu depoimento ser levado a sério, você tinha que ser publicamente inimiga do Cristiano, não é isso? E o promotor vai sustentar com toda certeza que você sendo esposa de Cris, ainda que vivendo separada dele, você pode estar mentindo a favor dele. Senhor, mas então, o que eu posso fazer para ajudar ele? Eu estou disposta a qualquer coisa. Bom, mesmo que isso represente um rompimento drástico ou uma separação legal de Cristiano e Vilhena... Mesmo assim, para ajudar o Cris, eu faço qualquer coisa. Eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia para acreditar em uma sinceridade do seu depoimento. Mas é mais seguro ninguém saber disso. Depois eu volto a conversar contigo. Eu confio no senhor. Até logo. Até logo. Ah, Rosana, Caio, isso fica estritamente entre nós. Não, não, não. Fica tranquilo, seu pai. Incenso. Até logo, hein? Eu tenho muita inveja do meu primo. Por quê? Porque ele é tão amado. E aí E aí E aí E aí Amém. Olá, senhores. Olá, Fagundes. Fagundes, oi, Pedro. Fagundes, eu tenho certeza que você não vai ter nenhum tipo de problema pelo fato de acumular o cargo de diretor administrativo. Tenho certeza que você vai sair muito bem disso. Além do que, o Almeida é uma pessoa que conhece muito bem esse humor, tenho a maior confiança nele, e eu sei que ele aí do nosso lado, né, conhecedor que é de todos os problemas aqui, a gente vai acabar nem sentindo falta do Marcelo. Bem, nós temos aí pela frente seis dias, minha gente. Seis dias. Inclusive sábado e domingo. Se nós quisermos, eu tenho certeza que nós, juntos, nós vamos vencer essa parada. É, Cris, você está precisando de um descanso. É, é isso mesmo, está estourado, não é, Cris? Trabalhou que nem um operário, até solda, gente. O que é isso? Vai descansar, Cris. Deixa que a gente toma conta de tudo. Pode ficar claro. Não, tem razão. Eu vou, sim. Vou que começou a esfarelar um pouquinho aqui, mas... Eu, à noite, vou estar aqui, que eu quero dar um apoio pro pessoal que vai dobrar. Tá bom? Só duas horas aí de cama, um banho caprichado, uma comidinha de casa. Eu já estou novo. Tá bom? Gente. Aí. Mãos à obra. Vamos lá. Vai firme, Marujo, que a gente cuida aqui. Vamos sim, irmão.